Música Mesmo assim você desconfiar Eu comei por você, você não é melhor Ah, não Tu quer saber, hoje eu volto no bichão Tu quer saber, hoje eu volto no bichão Digi, 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 digi Eu não vou nem mais falar, só na roupa de chato Digi, 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 dig Onde eu vou, onde eu vou, lá, 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 lá. Vou chamar a fechagem pra não dar uma hora, vou chamar a janelinha pra você, eu tenho a chance, dar um papo no DJ pra ele a brincar do som, eu vim de força do tempo, agora eu te queria, se tu quer saber, vou ser bom no comissão, se tu quer saber, vou chamar no comissão. Digi, 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 dig Música